O que é que vai chegar? Você é que não morrer de sarro não, ok? O que é que é que vai chegar? Agora talvez não possa. Ok, é que vai chegar. Aqui está o bem aí. Vamos lá. É muito bom. Você está com a carne? É com a carne. Eu estou com a carne. Você está com a carne? Você está com a carne? Eu não quero você também. Não? O que é isso? Por que você quiser comer? É isso tudo bem É o que você quiser 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 Você quiser Ou você quiser Eu vou usar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tu vai tomar você pode tomar um bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? É isso. Mas você vai ver o melhor esse tipo. Paz. 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 P earnings Onde é melhor que você tem que ver? Deixe que ver. Olha aqui. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá vá. Vá, vá. Vá, vá vá. Vá, vá vá vá. Vá, vá vá vá. Vá vá. Vá vá vá. Vá 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 vá. Vá 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 vá. Vá 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 vá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? 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 Acaçam Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...